Existem raríssimos vegetais que conseguem flutuar desafiando a lei da gravidade. E um desses vegetais é o pimentão amarelo. Para fazer um pimentão amarelo levitar, você precisa de muita concentração. E agora eu vou mostrar como a força do pensamento pode vencer o peso do pimentão. E antes, é bom lembrar que só os pimentões que tem essas listras verdes conseguem essa façanha. Então agora vou me concentrar muito e mostrar para você como esse pimentão consegue flutuar no ar. Se você quiser saber como essa simples fruta consegue voar, você pode clicar no link aqui embaixo e descobrir. Mais mágicas como essa aqui, você encontra na próxima quinta-feira no site da revista Recreio. Joinha! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto